Palma, 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 pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, não é Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Bora, palma, palma, palma Bora, pé, pé, pé Bora, roda, roda, caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 peixe Não há caranguejo, peixe é É, é, caranguejo só é peixe Na gente dá maré Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima! Ah!